No dia que eu morrer Ninguém me ligava para me dar parabéns Ninguém me telefonava Depois que a gente morre, vem muitos pra ver você Uns vem para dar risada, outros para lhe dizer Descanse, paz, meu amigo Nunca mais vou ouvir você Eu só peço minha família que tem consideração Não peço esmolar ninguém pra comprar o meu caixão Vou deixar na minha conta Dinheiro à disposição Eu só peço minha família que tem consideração Não peço esmolar ninguém pra comprar o meu caixão Vou deixar na minha conta Dinheiro à disposição É o fogueiro do Senna Júnior É o cara do sucesso No dia que eu morrer Não quero choro nem vela Não quero ninguém chorando Enquanto meu corpo vela Só quero partir em paz Pois nada Pois nada que me interessa Por quê? Porque quando eu tava vivo de mim Ninguém se lembrava Nem mesmo no aniversário sequer Ninguém me ligava Para me dar parabéns Ninguém me telefonava Depois que a gente morre, vem muitos pra ver você Uns vem para dar risadas Outros para lhe dizer Descanse paz meu amigo Nunca mais vou ver você Eu só peço minha família que tem consideração Não peço esmolar ninguém pra comprar o meu caixão Vou deixar na minha conta Dinheiro à disposição Eu só peço minha família que tem consideração Não peço esmolar ninguém pra comprar o meu caixão Vou deixar na minha conta Dinheiro à disposição É o fogueiro do Senna Júnior É o cara do sucesso Chama